e aí galera beleza fazendo um vídeo aqui diferente tá meio escuro aí porque tava já bem tarde já terminei esse troller o cliente veio de manhã aí nós combinamos um somzinho para ele e eu consegui acabar ele só agora aqui agora é 10 e 10 e 23 vou mostrar para vocês aqui um pouco do projeto é uma caixa trio básica mas de uma qualidade boa porque o carro é todo de fibra né o carro tem um rádio da paine aqui original terminado em 80 mix trek 6580 bt rádio muito bom dentro do painel do carro que foi colocado uma banda de 400 rms aquela 2.4 d aqui e mostrar um pouco para vocês aqui o porta-mala do carro é muito pequeno tive que fazer uma caixa mesmo muito pequenininha mesmo para caber com 7 e o espaço dele aqui praticamente o espaço do porta-mala é só esse aqui porque esse espaço aqui é a grossura da tampa aqui para fazer o fechamento tá vendo então o espaço do carro que é 20 cm no máximo aí pessoal a caixinha depois de pronta aí um bombe upgrade 350 rms uma corneta de 50 x um twitter da ino o cliente já tinha esse material pediu só para fazer a caixa mesmo e fazer a instalação do modo e colocar os componentes pessoal tá vendo essa caixa aqui ela não tem saída de ar devido a litragem ter ficado pequena não teve como colocar a saída de ar colocar a saída de ar aqui mata a caixa tá ficou selada mas manda um som legal para fora também é aberto esse espaço que ficou entre a corneta e o twitter aqui quando eu colocar no carro ali vocês vão entender o porquê dele beleza caixinha aí ao espaço que eu falei aqui ó ele entra para dentro do carro tá vendo poder fazer o acabamento aqui poder travar a caixa nesse canto aqui é isso aí o projeto ficou bacana tá devendo um som um pouco mais alto devido ao horário aqui mora gente aqui em cima não tem como então depois eu faço um vídeo de dia desse carro tocando tem que ver tocando fechado a qualidade do grave ficou interno ficou muito top mesmo galera não aguentei não tá de noite mas vamos fazer um vídeo dele aqui tocando olha o grave legal que esse jipe deu eu não sei se na filmagem dá para ver olha o grave E aí pessoal projetinho que não gasta tanto uma banda de 400 rms aí ó bom bombeiro upgrade é o tipo do projeto que assim é feito para tocar fechado mas se parar tiver um churrasquinho se quiser abrir a tampinha atrás aí jogar um somzinho para fora também joga ó que grave macio não sei se o celular vai pegar mas o grau ficou muito top então é isso aí galera mais um projeto aqui ó custo-benefício excelente